A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 15 versículos 9 a 17 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos como meu pai me amou assim também eu vos amei permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como eu guardei os mandamentos do meu pai e permaneço em seu amor eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena este é o meu mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando já não vos chamo servos pois o servo não sabe o que faz o seu senhor eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu pai não fostes vós que me escolhesteis mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça o que então pedirdes ao pai em meu nome ele vou-lo concederá isto é que vos ordeno amai-vos uns aos outros querido irmão, querida irmã na riqueza deste domingo que estamos celebrando a nossa participação na santa missa a escuta e a vivência da palavra de deus a nossa oração pessoal hoje é domingo, dia do senhor três palavras quero deixar no seu coração para viver este domingo amor o amor ao próximo e o amor a deus já constavam dos mandamentos no antigo testamento mas jesus quer ajudar-nos a entender de uma forma absolutamente nova impensada para as pessoas do seu tempo qual é o seu mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei aí a segunda palavra amar-nos uns aos outros uma pessoa dizer para a outra eu estou pronta a dar a vida por você e a outra diz o mesmo mas em que medida? como? o segredo está nesta palavra como? como jesus nos amou o amor ao próximo só pode ter uma medida não pode ter medida porque a medida é o tanto que deus ama a outra pessoa essa é a proposta do evangelho terceira palavra alegria para que a nossa alegria seja completa pode acontecer que nós nos enganemos pensando eu tenho que ter muitas coisas tenho que tomar dos outros tenho que fazer violência tenho que sugar tudo aquilo que a vida pode oferecer-me pensando que aí eu ficarei alegre nada serei a pessoa mais triste deste mundo feliz alegre é aquela pessoa que sai de si mesma que se doa para servir e amar é palavra de vida eterna a na e a Legenda Adriana Zanotto